Rapaziada, às vezes eu acho que a gente, da análise esportiva, não da opinião, da análise, tá? A gente acha que os jogadores, eles são bonecos de totó. Que os jogadores, eles não são seres pensantes dentro de campo. Isso me assusta um pouco, sabe? Porque, assim, às vezes a gente bota tudo na conta do treinador, ou às vezes a gente contemporiza muito decisões tomadas dentro de campo, mas, no final das contas, o jogador é um ser pensante. O jogo, ele acontece por causa dos jogadores, cara. O corpo protagonista de uma partida de futebol são os jogadores. Só que, às vezes, eu acho que até os jogadores, em muitos dos casos, eles não se comportam como seres pensantes. Às vezes, eles são mais mecanizados para fazer uma função tática, ou para fazer uma cobertura, do que necessariamente para pensar. E me veio muito na cabeça uma declaração que o Gabriel Jesus, ele deu, falando sobre o Guardiola. Que no PodPá perguntaram para o Jesus o que o Guardiola interferiu no jogo, né? E ele falou, cara, ele falou para a gente dominar a bola antes de correr, que aí a gente teria tempo de pensar. E o Aymar, Pablo Aymar, ex-meio, campo argentino, ele fala muito sobre o jogador criativo, sobre o jogador que faz questão de ler o jogo. Quanto esse jogador é raro e quanto esse jogador, no final das contas, ele é cobrado. Porque, por exemplo, Vitor Bueno e Terence, são dois jogadores criativos, são dois jogadores que valorizam o jogo, são dois jogadores que jogam com a bola. Eu mesmo falo, pô, não dá para jogar os dois, porque um não vai pressionar, um não vai recompor. Então, assim, o futebol, de maneira geral, ele não valoriza o jogador criativo, o jogador inteligente, o jogador que pensa o jogo. Isso me assusta um pouco, porque eu acho que esse jogador, ele tinha que ter alguma prioridade no jogo. Porque eu acho que ele contribui muito para um grande jogo de futebol. O Atlético, ele tem um cara que é inteligentíssimo, ele tem um cara que ele levantou essa bandeira recentemente, que o jogador, ele tem que começar a fazer melhor essa leitura de jogo. E um cara que eu acho que vai ser muito importante nesse confronto contra o Flamengo, exatamente pela capacidade que ele tem de ler o jogo. E quando você lê bem o jogo, você consegue ler pontos fortes e pontos fracos do adversário. Então, em um jogo difícil no Maracanã, onde a gente vai precisar ir pelo caminho certo, eu fico muito feliz de saber que o Atlético vai ter os olhos e a leitura de jogo do Fernandinho. Não vai ser mais um jogador mecanizado para correr atrás de meia do Flamengo, ou fazer uma recomposição, porque o lateral do Flamengo está avançando. E eu acho que é por isso que o Fernandinho, ele é tão bom. Porque ao longo da carreira, ele foi estimulado para isso. Eu não sei se foi só no Shakhtar, eu não sei se foi só no City, eu não sei se foi desde o Atlético, mas ele foi estimulado para ver o jogo de uma maneira ampla, para ver o jogo de uma maneira mais complexa. Porque ver o jogo de futebol não é fácil. Fora de campo, imagina dentro de campo. E o Fernandinho, ele tem esse talento. O Guardiola, acredito eu, que deva ter contribuído muito para essa característica, para essa qualidade do Fernandinho, né? Porque eu vejo vários outros jogadores do Manchester City com essa mesma qualidade, com essa mesma capacidade, e me chama muito a atenção. A gente vai para um jogo onde a gente vai novamente para um confronto de uma folha de 40, 45 milhões de reais contra uma folha de 5 milhões de reais. No final das contas, parece injusto. Só que o futebol, ele é um esporte, como eu digo, tão complexo, que em questão de erro e acerto, ele vai estar propício para o time de 45 ou 40 milhões de reais e para o time de 5 milhões de reais. O erro faz parte do jogo ao ponto de você pode ter o elenco mais milionário da história, mas você vai continuar errando. E você tem como descobrir esse erro dentro e fora de campo. Fora de campo é o papel do analista, é o papel do treinador, é o papel da galera que estuda o jogo. Dentro de campo, pelo menos nesse Atlético e Flamengo, é o papel do Fernandinho. E logo depois, talvez venha Vitor Bueno e Vitor Roque e Christian, que acho que são jogadores muito inteligentes também. Mas acho que ainda existe um gap em relação ao Fernandinho. E essa inteligência do Fernandinho, ela vai ser muito importante para entender os caminhos para chegar ao gol do Matheus Cunha. Porque o Flamengo, ele vai falhar. É fato que o Flamengo vai falhar. E o Flamengo, ele não falha pouco. O Flamengo contra o Fortaleza falhou muito. Por que o Fortaleza não soube aproveitar as falhas? O Fortaleza soube. O Fortaleza não foi eficiente na hora de finalizar e na hora de defender. Mas na hora de aproveitar as falhas e deixar o Flamengo numa situação incômoda, ele soube. Só que o Atlético, ele precisa fazer um jogo sem erros. Basicamente. E isso passa em diagnosticar a falha, isso passa em aproveitar a falha, isso passa em ser eficiente, isso passa em não tomar gol. Mas diagnosticar a falha é muito importante. E, por exemplo, outro ex-companheiro do Fernandinho, que eu acho que é um cara que diagnostica falhas maravilhosamente bem, Kevin De Bruyne. Por que o De Bruyne, ele é tão impressionante? Por que o De Bruyne, ele chama tanto atenção no futebol mundial? Óbvio, pela qualidade de passe dele, mas pela qualidade de leitura. Ali tem um espaço. Ali o zagueiro tá pressionando mal. Ali o volante tá deixando espaço nas costas. Então, assim, o De Bruyne, ele constata a falha e desfruta da falha. É mais ou menos o que vai ser a função do Fernandinho. Constatar a falha dos volantes, dos zagueiros, e fazer com que o Atlético saiba aproveitar essa falha. Ele, por exemplo, pode ser botando o Vitor Roque em profundidade, recuperar essa bola, acelerar com o Roque. Ainda mais se o Flamengo tiver o Davi Luiz na zaga, que vai ser um zagueiro mais lento, vai ser um zagueiro que vai propiciar o Vitor Roque, correr e finalizar, o que eu acho que o Vitor Roque faz de melhor. Pode ser explorando as costas dos volantes com o Christian, com o Vitor Bueno, Pulgar e Thiago Maia. Em vários momentos, eles sobem pra pressionar e pressionam mal. Pode ser na origem da jogada, alguma brecha na pressão do Flamengo. O Flamengo, na temporada passada mesmo, quando tinha Gabigol, Pedro e de Arrascaíta no time titular, ele tinha uma brecha muito grande na pressão, só que o Atlético evitou jogar bola e não conseguiu desfrutar esse problema na pressão. Então, como eu não acho que vai ser um Atlético mega ofensivo, mas eu também acho que vai ser um Atlético que vai tentar jogar o futebol, eu acho que vão ter muitas possibilidades pro Fernandinho fazer essa leitura. E eu repito, acho que é por isso que o Fernandinho, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Porque ele tem essa visão inteligente o suficiente pra ler o jogo, entender o que o Atlético tá fazendo de bom, jogar a bola, apostar no que o Atlético tá fazendo de bom, entender o que o adversário tá fazendo de mal e aproveitar essas brechas. Isso não é fácil, tá? Isso não é fácil. Se eu pudesse te falar, acho que nem 10 jogadores no futebol brasileiro ele tem essa capacidade. Acho que o Everton Ribeiro é inteligentíssimo nesse quesito. Acho que o Ganso é inteligentíssimo nesse quesito. Mas nem sempre o cara é inteligente, ele consegue alinhar a inteligência com competitividade. E o Fernandinho, ele é tão bom também por causa disso. O Fernandinho é um cérebro puro, é extremamente inteligente e é muito competitivo. Então, assim, talvez o Flamengo, ele tem essa desvantagem em relação a gente, sabe? Talvez o Flamengo tenha essa desvantagem em relação ao Atlético. O cara que consegue fazer essa leitura no Flamengo é o Everton Ribeiro, que eu ainda acho que é competitivo. Mas acho que o Fernandinho é superior ao Everton Ribeiro nessa questão de inteligência. E cada vez mais, o jogador inteligente vai ficar mais raro, porque como eu falei lá no começo, o jogador está sempre condicionado a fazer uma cobertura, a preencher um espaço. Mas eu acho que esse jogador inteligente, mesmo sendo cada vez mais raro, ele vai continuar sendo diferencial do jogo. Como o Riquelme já foi, como o Aymar, que é um ídolo pessoal meu, já foi, como o Master City, ele conseguiu moldar vários jogadores para serem inteligentes. O Master City não necessariamente recebeu vários jogadores inteligentes, mas o Bernardo virou, o Gundogan virou, o Kevin De Bruyne virou, até os atacantes viraram. O Haaland, ele teve uma temporada onde ele teve o jogo muito mais amplo. Eu acho que o Vitor Rocha, ele está passando por esse processo, eu acho que o Vitor Rocha, ele vai chegar num ponto de evolução interessante na Europa em relação a isso. De saber ler mais o jogo, saber entender o que o adversário está fazendo, saber entender como desfrutar do adversário. A Argentina, campeã do mundo, acho que tinha um jogador específico que era muito inteligente nesse aspecto, que era o Alex McAllister, que jogou contra a gente, fez aquele jogo contra o Boca. Então, assim, ainda existem vários focos de inteligência no futebol mundial. E, com certeza, um dos motivos do Barcelona, um dos motivos do Guardiola não querer perder o Fernandinho era esse. Porque ele tinha um foco de inteligência e um foco de competitividade no jogador só, dentro do time dele. Então, assim, independe da idade, independe da idade. É por causa dessa inteligência que ele consegue pegar o caminho mais curto, se desgastar menos, mas, principalmente, condicionar o jogo através desses caminhos que talvez só ele enxergue. Vai ser difícil. Se a gente tiver a ajuda desse desse Fernandinho, que é um cara que sabe guiar a equipe, o Fernandinho vai ser o nosso guia, o Fernandinho vai ser o nosso Google, né? Os jogadores vão pesquisar por onde eu vou para chegar ao gol do Flamengo. Cara, procura o Fernandinho. Procura o Fernandinho, que ele é o personagem mais capaz de te ajudar nessa história como um todo. Vai ser uma delícia vendo o Fernandinho mais solto jogar um jogo grande como esse. Vai ser uma verdadeira delícia. Estou ansioso para esse jogo contra o Flamengo, cara. Mais uma vez, ansioso, porque acho que esse time mais solto do Atlético tem uma potência muito grande. E, para quem gosta de basquete, o que eu estou falando, pô, eu estou vestindo a camisa de um James Harden, um dos grandes playmakers da história da NBA era um cara inteligente nesse ponto, nesse aspecto, nessa manhã. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós.